Patrícia está com o neto de pouco mais de 20 dias internado na UTI do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, o ECAD. O motivo, o que parecia ser uma gripe, evoluiu para a bronquiolite. Nossa, foi o fim. Nem sei explicar. É muito triste. A gente pensa o pior. Nossa, vai entubar, tá ficando mais grave, pode acontecer de morrer, a gente fica desesperada. Felizmente, ele está reagindo ao tratamento, mas o susto foi enorme. Patrícia não imaginava que a doença evoluiria tanto, a ponto do neto precisar ser entubado. Graças a Deus, saiu a vaga dele para cá, ele está bem melhor. Desenchou, já está respondendo o tratamento, com medicação, só que continua entubado ainda. A bronquiolite é uma doença viral, causada principalmente pelo vírus sensicial respiratório. É um quadro que acomete crianças abaixo dos dois anos. E a bronquiolite tem uma história natural que entre o terceiro e quinto dia de sintomas, algumas crianças podem ter o acometimento pulmonar e algumas delas evoluem com cansaço e desconforto. O quadro geral, de maneira generalizada, da grande maioria das crianças, costuma ser um quadro mais leve. Um quadro de coriza, tosse, espirros e não costuma passar além disso. Só que algumas delas acabam evoluindo com acometimento pulmonar e aí pode dar cansaço, dificuldade para respirar, dificuldade para mamar e pode ou não ter febre, cursando com o quadro. A febre não é obrigatória, às vezes a criança vai ter o cansaço mesmo sem a febre, mas em alguns casos a febre pode estar presente. Elisandra conta que também está com a filha de um mês de vida na UTI, por causa da bronquiolite. Ela começou com sintomas de gripe três dias mesmo. Só que eu procurei o médico, né, porque ela ficou pálida do dia para a noite, roxinha. Aí eu levei ela na UPA, chegou lá na UPA, os médicos pegaram ela do meu colo e levaram ela para a emergência. Bateram o raio-x e ela estava com um sintoma, um bronquiolite, né? E a piora aconteceu em pouco tempo. Do dia para a noite ela piorou. E está lá, está com capacetezinho para poder ter ajuda para respirar. A doença viral é comum a partir do mês de março e debilita crianças, principalmente até de dois anos. O principal tratamento para bronquiolite é a lavagem nasal, principalmente nas crianças mais novas, nos bebês mais novos, nos primeiros meses de vida, eles só conseguem respirar pelo nariz. Então quando você faz a lavagem nasal, desobstrui a via aérea superior, principalmente no nariz, eles vão respirar fazendo menos força. Dessa maneira eles vão ter um quadro, costumam ter um quadro mais leve e evitam algumas complicações como infecção no ouvido, em alguns casos sinusite. Os recém-nascidos estão sendo muito afetados neste ano, como é o caso do filho do Michael, que pegou com nove dias de vida. Já são quase duas semanas internado. No segundo dia a gente percebeu que ele já estava bem mais ruimzinho. Foi onde a gente procurou atendimento, chegou com ele no hospital já com estado grave. A gente percebeu que ele começou a apresentar rostos em torno da boca e os olhinhos ficando mais rostos também. Uma cor mais, como se diz, como se ele já estivesse bem fraquinho. E aí foi onde a gente correu para o hospital, piorou muito rápido. Tipo assim, de manhã ele estava até bem, no final da tarde já estava bem ruimzinho. Tanto os hospitais particulares quanto os públicos estão lotados de crianças com bronquiolite. Aqui no ECAD, por exemplo, os médicos chegaram a uma conclusão que este ano os casos estão mais graves e precisando de mais tempo de internação. Tanto que todos os leitos do hospital estão ocupados. Cerca de 40% deles estão com crianças com bronquiolite. Mesmo aumentando a capacidade dos leitos convencionais, em 12% não param de chegar crianças na emergência. Eu nunca nem tinha ouvido falar de bronquiolite. Então, fica um alerta para os pais, porque muitas das vezes a gente pensa que é somente uma gripe comum. E o Matheus mesmo, se a gente tivesse demorado um pouco mais a levar ele, talvez a gente não tinha conseguido chegar a tempo. Porque piora muito rápido. No caso dele, que era um recém-nascido, os pulmãozinhos bem fraquinhos ainda. Então, em questão de três horas, ele piorou drasticamente. A gente tem inúmeros vírus que podem causar mesmo o quadro. Então, manter a vacinação atualizada, a caderneta do seu filho atualizada, evitar locais de grande aglomeração, shoppings, festas, restaurantes. Quando o bebê é mais novo, as pessoas que têm algum sintoma, porque o quadro respiratório no adulto costuma ser muito tranquilo. Então, o nariz escorrendo, um pouco de tosse. Então, se você tem algum sintoma, evitar fazer visita para bebezinhos, principalmente. E a etiqueta respiratória, quando for tosse, cobrir o rosto, está sempre higienizando as mãos. Se possível, usar máscara perto dessas crianças quando você está com algum sintoma.